As Aventuras de Lessa História de hoje sem margem de erro Versão Brasileira Audio News É a última menina Tudo bem, pode vir se quiser Área de Bombardeio Departamento de Defesa dos Estados Unidos Somente pessoas autorizadas Esta área foi designada como um novo local para baixo nacional Tudo bem, vamos Post Pine Ridge, aqui é a Escorte Pine Ridge falando Vou estar na reunião do Conselho de Hunter Nas próximas duas horas Vendo aquele programa de planejamento futuro que eu expus Eles precisariam de novas ideias para aquele lugar voltar à vida Era um paraíso para esportistas quando era novo E será novamente Desde que introduzam novas aves e animais de caça Despoluam a água e deem uma chance aos peixes Seria como 12 meses de Natal para os comerciantes Cuidado, vão te eleger perfeito Eu aceitaria Daqui uns 20 ou 30 anos Eu te chamo mais tarde Pine Ridge